Tá chegando o fim do ano e o supermercado Paulino está com tudo no atendimento e nas melhores ofertas. É carrinho cheio de muita economia. Confira o nosso hortifrute com frutas e verduras sempre fresquinhas. O nosso açougue tem sempre carnes e primeira para sua família, além de frios e o peixe que você procura. A nossa padaria tem aquele espaço que você precisa, além do melhor para sua família. Não precisa ficar nervoso, esse carro zero quilômetro do Paulino poderá ser seu.